Olá, meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, estamos aqui para mais uma videoaula e a próxima espera que estejam aí animados, preparados também, com atenção voltada tudo que a gente vai estudar. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Olha só turma, nossa aula agora de ciências humanas e nessa aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre, olha, conhecendo nossas lagoas. A gente já estudou aí na videoaula anterior, todo o conceito de lagoa e entendemos também a importância desses elementos naturais ou não, podem também ser construídos pelos homens, é a importância que ele tem para a vida das pessoas. As lagoas ali, além de fonte de água, né, de abastecer com água, muitas populações, principalmente populações aí que tem uma carência desse elemento imprescindível à vida, que é a água, mas a gente percebe a importância também como produção de alimentos, como pesca e envolvendo também até a questão de lazer em determinadas situações. Então as lagoas estão presentes aí em muitos municípios, em muitas cidades, em muitos países e aí se constitui uma fonte importante de água e se envolve, né, e participa da vida das pessoas de maneira muito importante. E aí para enfatizar toda essa importância, né, e destacar mais uma vez a importância das lagoas, a gente vai iniciar com a leitura desse poema que se chama Lagoa, escrito aí por Carlos Drummond de Andrade. Então vamos lá. Eu não vi o mar, não sei se o mar é bonito, não sei se ele é bravo, o mar não importa. Eu vi a lagoa, a lagoa sim, a lagoa é grande e calma também. Na chuva de cores, da tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta de todas as cores. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Pois é, através aí dos versos de encantamento, não é, trazidos pelo poema de Carlos Drummond de Andrade sobre a lagoa, a gente percebe, né, o quanto a lagoa tem também as características por ser uma atração às vezes turística, né, por encantar as pessoas por sua beleza, né, por suas águas lá, que às vezes tem o pôr do sol bonito, às vezes as águas permitem também que as pessoas pratiquem algum esporte, se divirtam, né, e essa apreciação, né, das belezas aí das lagoas se constitui em algo muito importante para muitas cidades. E aí, aqui em Feira de Santana, a gente já percebeu, a gente já observou na aula anterior a quantidade de lagoas que existem. Então, a gente poderia pensar aí que lagoa, né, se torna um elemento muito importante, não só como um elemento natural, que faz parte aí do território de Feira de Santana, mas também como um elemento que faz parte da cultura e da história da cidade. Então, quando a gente pensa em lagoas em Feira de Santana, é muito importante a gente lembrar de toda essa influência que as lagoas têm, né, na vida das pessoas que moram aqui desde muitos anos atrás. E aí, a PRO traz novamente, né, o conceito de lagoa, a definição de lagoa, para a gente revisar, para a gente lembrar do que a gente já estudou. Por isso que a PRO colocou aí, ó, você já sabe o que é uma lagoa, porque esse conceito aí a gente já observou, a gente já estudou na aula anterior, mas a PRO trouxe novamente para a gente recordar. Lagoa é o quê? Extensão de água menor que um lago, rodeada de terra por todos os lados e com pouca profundidade. E aí a gente percebe que as lagoas, elas podem ser abastecidas dos mais diversas fontes de água, né? Pode vir aí de águas subterrâneas, podem ser abastecidas por água das chuvas, águas de derretimento de geleiras, né? Ou até de rios também, que passam por perto e acabam acumulando água em um determinado local. A gente já observou, dentre os exemplos, fotografias, informações que estudamos, que as lagoas, elas se formam em depressões do terreno, ou seja, locais com mais baixo, né? Locais onde tem uma espécie de buraco ali na superfície e a água de diversas fontes vai sendo acumulada. Lembrando aí que as lagoas também podem ser produzidas, né? Podem ser aí fabricadas, de certa forma, pelo próprio homem, né? Dentro dos seus processos de desenvolvimento e também urbanização, que é algo natural e faz parte do processo de desenvolvimento das cidades. E aí as águas, essas lagoas, elas são formadas pelo represamento de um fluxo de água superficial. Entendendo aí lagoa como esse acúmulo de água, né? Em determinado local menor, né? Uma menor extensão, uma menor profundidade que um lago. E aí, quando a gente fala em lago, em lagoa, é importante a gente observar as definições de cada um, porque existe uma confusão em o que é lago e entender também o que é lagoa e também o que é laguna. Então, muitas pessoas confundem, né? Esses termos, essas palavras, achando que são aí, tem as mesmas definições. Mas a gente já sabe, a gente já estudou que lago, lagoa e laguna, eles são diferentes. Enquanto o lago e a lagoa são porções de terra com altitudes inferiores ao ambiente circundante, olha o que a Pró falou, né? Uma espécie de depressão, de buraco, retendo e acumulando uma relativa quantidade de água, a laguna é um espaço que apresenta algum tipo de ligação com a água do mar. Então, no caso da laguna, vai ter esse represamento, vai ter esse acúmulo de água em um determinado local, mas normalmente, né? As lagunas, elas seguem ali as proximidades do leito de um rio, do percurso, né? Que um rio faz antes é até desaguar no mar. E aí as lagunas vai ser justamente a formação, né? Desse acúmulo de água, mas ela vai ter, então, ali a ligação com a água do mar. Então, é importante a gente lembrar que as lagunas, elas têm mistura de água doce dos rios e a água salgada do mar. Já os lagos e lagoas, né? Não possuem essa ligação com a água do mar. A diferença está aí nas extensões, nos tamanhos, porque a gente entende aí que uma lagoa é um lago menor. E aí, geralmente, considera-se que lagoa é menor, mais localizada, enquanto o lago é maior e mais abrangente. E aí, para trás, a imagem de algumas lagoas existentes aí por diversas partes do mundo. Tem, primeiro, ali a Lagoa Rodrigo de Freitas, que, na verdade, é uma laguna, né? O Lago Aculeu, do Chile, e a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. E aí observamos quanto as lagoas também são importantes, inclusive aqui em Feira de Santana. Quando a Pró está falando da importância das lagoas, né? Em relação ao funcionamento, ao desenvolvimento, ao próprio processo de urbanização das cidades, é bem importante a gente lembrar essa influência aqui em nossa cidade, diante do número tão grande de lagoas existentes aqui no território pertencente à Feira de Santana. Então, a água, ela sempre esteve presente na história de Feira de Santana, desde a primeira nominação do que viria a ser a nossa cidade. Então, quando é se criado, né? Se construído aqui a sede da Fazenda Olhos d'Águas, o próprio nome Olhos d'Águas já tem ligação com as fontes de água existentes aqui no território de Feira de Santana. Então, o primeiro nome, né? De início a ser dada e ao que viria a ser Feira de Santana, a cidade de Feira de Santana no futuro, se dá justamente pela existência da água através das fontes. E aí é importante a gente perceber que o município de Feira de Santana está localizado num local de seca, num local onde há escassez de chuva. Então, cerca de 96% da área do município encontra-se localizado no polígono das secas. E a presença de nascentes e lagoas foi fundamental para que a cidade se desenvolvesse. Inclusive, o próprio abastecimento de água, né? Para essa água que as pessoas utilizam aí no seu dia a dia aqui em Feira de Santana por muitos anos, foi justamente tirado de uma de suas lagoas. Então, o potencial hídrico das lagoas de Feira tem sua importância. Olha só o que a Pró estava falando. quando se registra entre os anos de 1954 e 1970, o abastecimento de água potável da cidade veio justamente da Lagoa Grande. E aí, através de dados colhidos, né? Com antigos moradores pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ao mapear a cidade, estima-se que Feira de Santana possuía cerca de 120 lagoas, né? 120 lagoas aí entre todo o território, incluindo a área urbana e também a área rural. Aí, com o trabalho atual de mapeamento dessas lagoas, até o momento, só foram identificadas 60, contando aí também zona urbana e zona rural. E aí, então, a gente percebe um problema e a gente identifica um problema em relação não só às fontes de água, também tem aí o seu processo de degradação, de diminuição, mas também aqui é o assunto que nós estamos estudando, que é as lagoas da nossa cidade. Então, a gente percebe que metade das lagoas que existiam no território de Feira de Santana hoje já não estão mais fazendo parte como elementos pertencentes aí à cidade. E aí a gente fala de tanta lagoa, de tanta lagoa, eram 120, a gente vê metade aí sendo sumindo, né? Desaparecendo, mas é importante a gente conhecer as lagoas que existem, que estão aí, né? Com força, tentando ultrapassar as dificuldades e as barreiras do tempo. E aí é importante a gente lembrar que não é só a questão de tempo passando, mas as lagoas, elas vêm sendo aí destruídas, não é poluídas, justamente pela própria ação humana de mau uso dessas lagoas, né? Pelo processo de urbanização e que talvez a consciência entender que esses elementos naturais fazem parte do território de Feira de Santana e têm as suas contribuições dentro da história da cidade e também dentro do próprio processo de sobrevivência das pessoas. Esse entendimento, ele precisa melhorar, ele precisa acontecer, reconhecendo aí as lagoas como algo, né? Muito importante para a vida de todas as pessoas, de todos os feirenços. Mas vamos lá conhecer, então, né? As nossas lagoas. A Pró trouxe essa imagem aqui com o mapa de Feira de Santana, onde a gente pode identificar as bacias hidrográficas de Feira de Santana. E aí, entre todas as cores, entre as informações que aparecem no mapa, a Pró gostaria que vocês observassem atentos aí onde a Pró circulou. E aí estão vendo essas manchinhas, né? Principalmente as manchinhas no azul mais escuro, que são justamente as identificações das maiores lagoas que existem aí no território de Feira de Santana. E aí é interessante a gente observar, né? Essas manchinhas que se caracterizam aí por serem as extensões, né? Por serem as localizações das lagoas. E perceber que no restante do mapa, né? A gente não percebe, né? Existe uma concentração dessa água em um determinado território aqui de Feira de Santana. Mas a gente percebe a quantidade onde esses pontos azuis identificados como aí as maiores lagoas da cidade, eles aparecem. E aí é importante a gente lembrar que elas existem, né? Que elas estão presentes em nosso território, que elas são muito importantes. E aí vamos conhecer, então, né? A história ou algumas informações relacionadas aí às principais lagoas, né? Então, as lagoas que têm o nome aí mais conhecido no dia a dia dos feirenses. Alguém já ouviu falar aí na Lagoa da Pindoba? Olhem só. Como nas outras lagoas feirenses, né? Um dos motivos de degradação da Lagoa da Pindoba é a retirada de grandes quantidades de barro para a fabricação de tijolos e o lançamento também de dejetos nas suas águas. Mesmo assim, nem há quem a utilize até mesmo para a pesca. Então, a gente percebe as ações humanas, principalmente das construções, né? Das casas que vão sendo feitas muitas vezes sem planejamento, de forma irregular, né? Nas redondezas, nas proximidades das lagoas. E que não só essa lagoa, mas outras lagoas passam pelo mesmo problema, né? De receber ali esgoto, de receber lixo, de receber poluição. E acabam aí tendo as suas águas contaminadas e deixando de existir com o passar do tempo. Então, é um alerta aí a gente pensar nessa ação, né? Do próprio homem destruindo um bem que é tão importante para ele mesmo. Outra lagoa que a Pró trouxe para mostrar para vocês foi a Lagoa da Tabua. É uma das maiores lagoas aí da cidade. e no final da década de 80, início dos anos 90, possuía várias espécies de peixes como fonte de extração de pesca e lazer de vários moradores da região. E aí é uma das nascentes do rio Pojunca, mas devido ao avanço do espaço urbano, hoje tem dificuldade em conseguir manter sua lâmina de água. E ela recebe esse nome aí por conta dessa vegetação, né? Dessa plantinha aí que é bem comum, tem abundância aí nas redondezas, né? Nas proximidades, né? Da lagoa. E aí, justamente, por ter essa vegetação que se chama Tabua, recebe, acaba dando o nome a lagoa. E aí nós temos também a lagoa do Prato Raso. O nome já dá um indicativo aí, né? Do porquê, ou talvez, né? Do que receber esse nome aí. Por que receber o nome de Prato Raso? A gente já imagina um prato raso tendo alguma relação aí com esse nome. A lagoa do Prato Raso foi por muito tempo utilizada como reserva de água doce para o consumo de animais e também para uso doméstico, como cozimento dos alimentos e também para o lazer. E aí, em 1986, foi construída a Avenida José Falcão da Silva e dividiu a lagoa aí em duas partes. recentemente foi revitalizada pela Prefeitura Municipal que construiu aí o Parque da Lagoa, né? E uma das partes aí da lagoa que ficou concentrada nessa extensão, nesse território, onde a gente pode estar observando através da foto, da imagem. E aí temos também a Lagoa Grande. Olha só! Após ter seu entorno ocupado aí por muitas residências e também sofrer com os problemas vividos pelas demais lagoas feirenses, a Lagoa Grande está sendo aí revitalizada. Está nesse processo, né? Do cuidado, do olhar pelo poder público para que ela possa ser conservada, né? Entre os diversos dificuldades que as lagoas passam aí com o processo de urbanização, de crescimento da cidade, mas continuar existindo, né? Em meio a todo esse processo de desenvolvimento. E aí nós temos também a Lagoa Subaer. Olha só! Ela foi aterrada em 1973 para a construção da BR-324. E atualmente ela vem sofrendo aí com ações imobiliárias irregulares, então a construção de residências, né? No seu entorno de forma irregular. um fator extra atingiu e atinge ainda a Lagoa Subaer, que é a expansão do centro industrial do Subaer, o CIS, que também gerou aí aterramentos e poluição. E aí uma lagoa que tinha uma extensão muito grande, né? Acaba, um passar do tempo, vendo a sua quantidade de água diminuindo, né? Por conta de todos os problemas que enfrenta relacionados, infelizmente, à própria ação do homem. Temos também aí a Lagoa Salgada, olhem só. A Lagoa Salgada tem uma área de extensão equivalente a 135 campos de futebol. Também aí é muito explorada para a extração de argila por olarias instaladas na margem da lagoa. Então aí a extensão é muito grande, né? Mas também aí tem a exploração do ser humano e das suas diversas atividades desenvolvidas aí para trabalho, né? Para a exploração desses recursos oferecidos aí pela lagoa, no caso da Lagoa Salgada, pela argila. E aí a gente vê a degradação do ambiente, mesmo sendo tão útil, mesmo sendo tão importante. E aí o que está acontecendo com as lagoas diante das dificuldades, diante da maltinização do ser humano, diante do próprio processo de desenvolvimento e urbanização que a cidade vem passando? As lagoas elas estão desaparecendo. E aí as lagoas que sempre estiveram presentes na história e no desenvolvimento de Feira de Santana passam atualmente por um grave processo de degradação. De 120 lagoas passaram a aproximadamente 60. Então a gente vê a redução da metade das lagoas, né? Foram extintas, sumiram, desapareceram. E aí entre as lagoas que estão ainda irresistindo a esse processo, a gente pode citar as lagoas Grande, Mendes, Mangabeira, do Prato Raso, Subaé, a lagoa do Peixe, a lagoa Camisa, Pirrichi, Berreca, Lagoa Seca, Lagoa Ovo da Ima, entre outras, né? Algumas delas aí a própria apresentou algumas informações, algumas curiosidades e outras aí a gente precisa conhecer, não é? A gente precisa observar e entender também o contexto, né? Onde está localizado e também a importância e interferência na vida das pessoas. E aí a gente pensa aí que as lagoas sendo tão importantes, poderiam estar sendo aí observadas, olhadas, né? Com um olhar mais respeitoso pelas ações que são desenvolvidas em prol de conservar os patrimônios da nossa cidade. Então é importante a gente entender as lagoas como um patrimônio natural que faz parte da história, faz parte da cultura, faz parte da sobrevivência da população e que merece aí, né? Serem respeitadas, serem cuidadas para que com o passar do tempo não desapareçam aí por completo. Principalmente no núcleo urbano, a captação, a poluição, o assoreamento e o aterro devido à concentração de edificações, lixo e dejetos domésticos e industriais ameaçam fortemente as suas existências. Então é importante mais uma vez perceber, né? Que os problemas aí trazidos para as lagoas têm feito com que esse número diminua de uma forma aí tão expressiva são problemas trazidos justamente pela ação do ser humano. E aí muito precisa ser feito, né? No estágio de devastação em que se encontram, recuperar as lagoas feirenses passa por desocupar habitantes do entorno. então se existem ali construções irregulares no entorno, nas proximidades das lagoas, esses moradores precisam sair, né? Desse processo, desse contexto que às vezes destrói, né? A vegetação nativa, a vegetação faz parte da mata ciliar e que protege ali a lagoa de muitos outros problemas. Limpar e despoluir as águas também, isso é algo muito importante para que os animais voltem, os peixes, né? E as condições normais, naturais da lagoa de vida, elas possam ter continuidade. Realizar também obras de saneamento básico nas moradias próximas para que as casas que estão ali construídas de forma regular, mas que de repente não tenham ali a rede de esgoto, não tenham que depositar isso nas lagoas, né? Possam fazer parte aí do processo de esgotamento sanitário da cidade sem ter que poluir nenhuma lagoa. E aí recuperar também a vegetação das proximidades da lagoa, porque a mata ciliar, né? A vegetação que fica ali em volta da lagoa, ela é importante para evitar os processos de erosão, né? De assoreamento também, onde a lagoa acaba recebendo terra da erosão e fica ali perdendo a quantidade de água, fica reduzida, fica mais rasa e atrapalha, né? o desenvolvimento normal. Então, é muito importante promover ações de conscientização da população e também que o poder público, né? Observe as lagoas aí com mais importância para cuidar, né? Para promover ações de cuidado e de recuperação também. E aí, a Pró trouxe agora algumas curiosidades sobre algumas lagoas aqui de Feira de Santana, algumas histórias curiosas, né? Histórias contadas aí pelas pessoas repassadas aí como histórias populares que fazem parte aí das lendas, dos mitos que são contados em torno de algumas lagoas que existem aí em Feira de Santana. Então, a Pró trouxe algumas dessas histórias e a gente vai conhecer. Então, vamos lá. A primeira história aí está relacionada à Lagoa Grande e aí contam, né, as pessoas que na Lagoa Grande de São José foi encontrada uma imagem do santo São José. Esta imagem foi levada para a praça de São José onde foi construída a igreja. E aí reza a lenda que a imagem voltava sozinha para o local onde foi encontrada até que construíram cruzeiro no local. Então, aí são histórias populares. Olha só que a gente estudou sobre os pontos populares. A Lagoa do Prato Razo também tem aí a sua história, né? Possui esse nome pois os moradores do local costumavam lavar os pratos lá e aí quando o prato caía no fundo da Lagoa dava para ver onde havia caído e pegá-lo de volta porque a água era rasa e clara. Então, como conseguiam ver, né, enxergar o prato lá no fundo da Lagoa ela ficou conhecida como Lagoa do Prato Razo. Aí estão lembrados que a Lagoa do Prato Razo ela foi, né, dividida aí e aí uma das partes dessa Lagoa é a Lagoa do Geladinho. A Lagoa do Geladinho aí o nome também já deixa a gente já um pouquinho curioso, né, ou já imaginando o porquê, né, ser chamada dessa forma. A Lagoa do Geladinho possui este nome pois quando as mães iam lavar roupas na Lagoa as crianças costumavam levar geladinhos para se refrescar e quando terminavam jogavam saquinhos dentro da Lagoa. Então a água ficava repleta de saco de geladinho. Olha, a poluição aí acontecendo mas deu origem aí ao nome, né, de ficar conhecido como Lagoa do Geladinho. E a Lagoa da Berreca? Essa curiosidade aqui eu achei a mais interessante. Vamos ver se você vai gostar também da história, né, que está aí associada a essa Lagoa de Feira de Santana, a Lagoa de Berreca. A Lagoa de Berreca é outra lagoa muito importante para o município e no ano de 1995 foi avistado no distrito de Maria Quitéria um objeto voador não identificado. No dia 12 de janeiro este objeto caiu dentro da Lagoa de Berreca e o proprietário do local disse ter visto um objeto prata do tamanho de um fusca dentro da lagoa. Isso aconteceu às 5 horas da manhã e algumas horas depois a Lagoa já estava cercada pelo exército. Tempo depois foi dito que se tratava de um satélite americano que caiu na Lagoa e aí este se tornou um dos casos de objeto voador não identificado OVNI mais conhecidos na época. E aí já ouviu falar nessa história, hein, que a Lagoa do Berreca aí recebeu um disco voador? Pois é, né? Dizem, as informações é que se tratava de um satélite americano, mas muitas pessoas ainda, né, ainda acreditam que se tratava de um disco voador que caiu na lagoa e aí você acredita em qual versão, né? Em qual história? Pois é. E aí agora, ó, é com você, tá certo, turma? É preciso aí que o cuidado com as riquezas naturais de nossa cidade, já tão carente de patrimônios ambientais seja aí uma prioridade, né? Prioridade para as pessoas que desenvolvam aí a consciência de conservação, de cuidado com o meio ambiente, de entendimento, né, da importância das lagoas, não só como elemento natural, não só pelo fornecimento de água, muitos aí também de peixes, né, de fontes de lazer, de locais para lazer, mas entender também, as lagoas como um patrimônio que faz parte da própria construção histórica da cidade e que essa consciência se estenda à população, mas também, né, ao poder público que pode promover ações aí para recuperação, para o cuidado, né, das lagoas, entendendo aí, resgatando, né, a importância desses patrimônios, dessas riquezas naturais que fazem parte aí da cidade de Feira de Santana. E aí, quando a gente pensar nas lagoas, pensar também nas fontes de água, né, que vem também diminuindo, sendo aí degradadas pela própria ação humana, a gente lembra aí, lembrar, né, que fazem parte da construção histórica da cidade e que precisam, sim, ser reconhecidas, né, cuidadas, recuperadas, zeladas e também respeitadas. E aí, diante de tudo isso, a Pró deixa a pergunta, né, o que é que você pensa aí sobre tudo isso, qual a importância você enxerga nas lagoas e como você acredita que essas lagoas, elas podem e precisam ser aí cuidadas e recuperadas, fazendo a sua parte, né, por você, por parte da população, por parte também do poder público, em relação a todo o cuidado que as lagoas merecem, né, o que é que você pensa sobre isso. E aí, a Pró termina a aula aqui, tá certo? fica aí com esse pensamento, com essa reflexão e da continuidade através da atividade que a sua própria professor preparou, tá certo? E a gente se encontra aí num próximo momento, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.